Bem, eu sou o Leandro Crequinha e Fábio Mr. Marcosinho com mais um vídeo no canal. Bom, galera, hoje eu vou fazer um tutorial aí, porque o outro tutorial que eu tinha ensinando do zero aí, como é que começa no Rukoi aí, ficou, na minha opinião, muito feio, assim, mal feito. E eu vou fazer esse aqui, vai ficar o melhor possível que eu puder fazer aí, mano. Eu vou tentar dar uma melhorada. Começando no Rukoi aí, mano, você vai ter que botar o seu nick aqui em cima aqui, cria um nick aí, vou botar um nick aleatório aqui só pra gente entender a situação. Você vai liberar, com isso, algumas opções aí, por exemplo, configurações aqui, que você tem algumas opções, e você vai ter outras coisas aí, né? O mais importante agora no começo é essa aba Aconde, mano. O que você vai fazer aqui, mano? A primeira coisa que você tem que fazer, criar uma conta nova do Google. Aí você vai me perguntar, Mr., mas eu já tenho uma conta do Google que eu uso no meu celular. Eu posso salvar lá? Pode. Mas eu aconselho você criar uma conta nova do zero. Por que uma conta nova da Google? Porque as contas do Rukoi valem dinheiro, mano. Conforme você vai upando leve, vai ficando mais forte, você vai poder vender depois a sua conta. Por exemplo, uma conta level 400, você pode vender talvez por 100 reais, 200, 300 reais. Eu não sei quanto que tá valendo uma conta 400 hoje. Mas você poderá vender a sua conta por 200 reais que seja, já é melhor do que nada. Agora, se você botar, salvar a sua conta numa conta do Google, que você usa há anos e tem conta de banco, conta de, sei lá, do seu crash royale, conta do Free Fire, tudo vinculado no mesmo e-mail, você vai ter que desdear essa conta e essa conta vai pro cara com tudo. Você vai perder as suas outras contas, entendeu? Então, eu aconselho que você faça isso. Crie uma conta nova do Google, clica em salvar charactere e selecione a correta. Porque essa opção aqui, ela só aparece uma vez pra você. Depois que você salvou seu charactere em algum e-mail, não tem como mudar. Até o momento, o GM não criou nenhuma opção de mudar o seu charactere e-mail. Então, muito cuidado com isso, galera. Muito cuidado durante essa etapa aqui da sua criação. Então, galera, o que tem mais de importante aqui pra você aprender no começo? É, principalmente a parte de, é, das profissões aqui. Você vai ter que escolher uma profissão pro seu boneco agora. É, você vai ter três opções pra escolher. O Kina, o Arqueiro ou o Mago. O Kina também é o Cavaleiro, né? O Guerreiro. E aqui, é, a gente tem o Arqueiro, que também é chamado de Paladino, né? Por causa que o Koi foi também baseado no Tibia, né? Então, é, bem simples de você atacar. Você vai lá, clica no boneco, vai aparecer essa tag vermelho em volta aí e ele bate. Você também tem a opção de usar um ataque especial, que é esse ataque aqui, que fica aqui, ó. É, cada classe tem um ataque especial, sendo que o Kina, ele ataca em área. Aqui, ele ataca só os quadrados em volta aqui, né? É, o Arqueiro, ele ataca três bichos ao mesmo tempo aqui, né? Quando você aperta. Sendo que o ataque básico do Arqueiro, ele pega, se não me engano, até três de distância. É, o Mago, ele também ataca a distância, né? Ele ataca essa bolinha aí, mas ele também, eu acho que o dele é a distância. Você pode atacar tanto perto quanto longe, você pode escolher o lugar que você quer atacar. O Arqueiro tem a limitação de, se não me engano, três quadrados também. É, quatro quadrados que tem distância pra acertar a skill. E, apenas três. Enquanto o Mago aqui, ele é vários blocos aqui, eu não sei nem quantos é. Aqui, é uma área bem grande, hein? É, e o que que vai ser bem perguntando? Pô, mista, mas o que que diferencia uma classe da outra, já que eu posso mudar o tempo todo? É, o que diferencia uma classe da outra é que, é, o que que deixa uma mais forte que a outra, no caso, seria, é a skill. A skill, você, quando você upar level, você vai upar a sua vida e a sua MMP. Porém, ir, é, vai aumentar a sua, é, cada, é, como se diz, dois níveis, aumenta um ponto de speed. A speed influencia na sua velocidade de corrida, né? Ou seja, você vai ser mais rápido que um level, se você for level 400, vai ser mais rápido que um cara level 300. Assim, se você for um quino, você vai poder colar num arqueiro, mais rápido. Ou se você for um arqueiro, você vai poder correr de um quino sem tomar dano, só correndo, atacando ele. É, o, o, o dano de cada classe, ele é dividido aqui, ó. Por exemplo, um melee, ele é pro quino, a distense, é mais dano pro arqueiro, e a magic, é mais dano pro mago. A defesa, ela é, ela é normal pra todos, entendeu? Aqui, ó, vou botar pra treinar um pouco aqui pra vocês verem. Ó, skill treinando. Essa aqui é uma das formas de, 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 ficar mais forte. Treinando. Cada vez que você bate num bicho, você ganha um pouco de ponto ali, é, que vai subir no seu skill. E quando você mata o bicho, você ganha experiência, que vocês vão ver subir a barrinha aqui, ó. Subi minha barrinha de experiência. É, no começo, eu conselho você pegar todos os itens que você conseguir pegar. Não deixa sobrar nenhuma. A bolinha amarela que fica no chão é dinheiro. E aqui, ó, você quer gold, né? Que é o dinheiro do jogo. Vai dropar alguns itens também, tipo luva, bota. Vou mostrar pra vocês aqui o inventário. Olha aqui, ó. Luva, é, bota, calça, isso aqui é um cinto, é, peitoral, capacete. O principal aqui é, no começo, é bom vocês aumentarem sua bag. Aumentar a bag de vocês aí, porque a bag que você começa é muito pequena e é muito difícil de você conseguir, é, material, é, como se diz, pegar os itens. Mas, toda hora você tem que ficar voltando pra uma cidade. Vou mostrar pra vocês a cidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos uma, uma luvinha aqui desses bichos. Porque, aí, eu dropou uma luvinha e eu peguei level 4. Pra você treinar, você não precisa matar o monstro. Você pode só ficar batendo. Cada porrada que você bate, sobe um pouquinho de experiência da defesa quando o bicho te bate, né? Quando o bicho tá te batendo. E, também, sobe um pouco da experiência de ataque da classe que você tá usando na hora, né? Aqui, esse NPC aqui, você pode comprar espada de treino, né? Você pode comprar os capacetes aí, com vários levels, né? Até o nível, é, 100. Depois do nível 100 você não consegue. É, também tem a espada de nível 75 aqui, que é a espada mais forte que vende. E escudo aqui também. É, lembrando que as armas aqui, ó. O Kina, a vantagem dele, em relação a armas aqui, ele tem, é, um escudo, né? O escudo dá bastante defesa. Ele segura bastante defesa com isso aqui. Ou, aumenta bastante sua defesa com isso aqui. O arqueiro é só um arco mesmo e o, e o mago é só um, um amante. E, lembrando, uma rod, na verdade, não sei exatamente o que é isso aqui. É um amante mesmo. É, lembrando que o escudo tá equipado, mas os outros não usam, tá? É só o Kinaj que se beneficia desse escudo. É, tipo, depois quando você tiver mais forte, vocês vão ver que as armaduras vão tá, assim... Por exemplo, o arqueiro tem mais speed, armador e por aí vai, né? O mago tem mais dano de magia. Aqui nesse NPC de cima aqui, ó, você vai comprar as suas potes e também flecha, né, mano? Tem também o teletransporte pra cidade. Vou vir aqui no canto aqui, é onde fica o banco. Aqui no cantinho aqui embaixo, é o banco da cidade. Aqui você pode botar item ou, aqui no banco mesmo, você pode guardar o seu dinheiro, né? Guarda o seu dinheiro ou deposita os seus itens aqui no vault aqui. Você vai vir aqui, por exemplo... Ah, eu quero depositar isso. ADD, quantidade. Isso aqui também, ADD. Quantidade, guardei, vem pro vault aqui, eu pego a hora que eu quiser. Jet. Pego a quantidade que eu quiser. Desse jeito aqui. Vou deixar guardado aqui porque eu não vou usar essas flechas. Deixa eu ver aqui também. O ideal é que você pega e consiga essa bolsa aqui, mano. Como eu falei, é bom você pegar uma bolsa grande no começo. Começa, tem essa bolsa cinzinha aqui, ó. Vai dobrar a quantidade de itens que você pode pegar. Que você pode pegar só oito. Depois você vem e pega essa bolsa aqui de 24 de espaço. Que ajuda bastante, melhora muito. Você não precisa... Porque o problema da bolsa é que você tem que ficar voltando toda hora na cidade. Isso perde muito tempo pra você. Aqui tem uma cave aqui que você desce e pega mais itens. Aí. E um conselho muito importante pra vocês aí. É que não suba aqui, ó. Não vem subir aqui. O gêmeo já botou de trova isso aqui. Aqui em cima, além dos cobras que vão bater e você vai te dar um dano desgraçado. E ainda tem aqui, mano. Esses assassinos aí, ó. Que levam 4, 30 e pouco. Que vai te matar. Tá ligado? E outra coisa que é importante. Quando você morre pra monstro, você perde experiência. E se você... Ó. Perdi level. Voltei um nível por causa disso. Se você... Isso aqui se chama Mobwin, tá? Vocês sabem. Tem nome essa bagaceira. Mobwin não é legal. Mobwin não é legal. Já vou avisando pra vocês. Desiste na vida de dar Mobwin nos outros. É... Bom. Se você morrer pra player, com PK, você só perde dinheiro. Se morrer para Mob, você vai perder a experiência. É... Deixa eu ver mais o que eu posso falar pra vocês aqui. Pra terminar o vídeo. Falar sobre o chat. O chat aqui, ó. Esse é o chat local. Você consegue conversar com as pessoas aí na área. Fala um A.E. E aqui é o SatServe. A partir do nível 20, você pode falar aqui também. Aqui você fala com todo servidor. Tem o chat guild também, mas só que se você estiver na guild. Aconselho vocês a escolher uma... Achar uma guild pra vocês também. Porque... A guild ajuda muito. É muito mais massa jogar com guild. Do que jogar solo. Porque... Você conversa com os caras. Que já te ensinam a coisa. Você cria amizade. E eu... Eu acho que... O que mantém você jogar Rukoi, geralmente, é amizade, mano. Porque é muito legal. Tá ligado? A fanbase do Rukoi aí. Tem os grupos, tal. Discord. Grupo Zap. Essas coisas, tudo mais. E eu acho muito interessante. Muito legal isso aí. Mudar seu nome azul. Você vai ver o pessoal com o nome azul aí. É só clicar aqui, ó. Sem dimas. Você compra. E você vai ficar com o nome azul. De resto, mano. O que eu me lembro. Não tem mais nada pra me dizer aqui. De diferenciado pra vocês. Basicamente, o Rukoi é igual a qualquer outro jogo. Seu upa level. Experiência. É... Pega experiência. Upa level. Fica forte. Uma coisa boa que vocês sabem também aqui na engrenagem. Você pode mudar de servidor a hora que você quiser. Servidores South America. É... Tem até o... Eu nunca vi pelo menos nenhum cara que não seja brasileiro nos servidores, mano. Mas eu sei que tem. Tipo Argentina, esse pessoal aí. Também joga aí no servidor. Agora o Norte América. É do... Americano, né? Europa... Europeu. Continente europeu lá. E aqui na Ásia, os asiáticos aí que eu não sei... É chinês e por aí vai. É... Você pode mudar a hora que você quiser. Vou mostrar o Norte América 3 aqui que eu gosto. Mas vocês gostam bonitinho. É... Deixa eu ver mais o que aqui que eu... Eu esqueci o que eu ia falar, mano. É... Vou mostrar pra vocês o lugar que vocês não querem ir. A cadeia. Você vê um play aqui dentro aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Não queira ir pra dentro. Você vai perguntar. Por que o cara aí... Como é que você entrou aí dentro? Aí o cara não vai conseguir te responder porque ele fica multado. Mas ele entrou aqui dentro porque ele tomou ban. Quem tomou ban fica ali eternamente pra ré da vida, tá ligado? Ali é a casinha do capeta ali. Inferno. Então é isso aí, galera. Não tenho muito mais coisas pra dizer. Porque eu já disse o necessário pra vocês conseguirem... É... Pegar aí e jogar aí o game. Ser feliz. E é isso aí, galera. Como eu falei, né? Se não subir... Então, logicamente, o único espaço que você tem é pra direita aqui. Você vai pegar pra direita aqui. Quando eu tiver lá pro level 50 e poucos... Aí você sobe. Vem aqui e sobe aqui. Aí você segue a sua vida aí. Então é isso aí, galera. Agradeço. Deixe seu like. Se inscreve no canal aí. Se eu esqueci alguma coisa aí de falar no vídeo aí... Fala pra nós aí que nós pegue e correge. Vou tentar deixar uns links aí de... É... Monstro, experiência que o monstro dá. É... Itens que os monstros dão. E... Também o meu tutorial aí do básico avançado de treino com quina. Se você for quina e quiser aprender a treinar top de linha... Fala... Vai lá e vê. É útil também pra quem é mago e arqueiro. Mas... É focado em quina, né? Porque... Eu sou quina... Na minha... É... Classe origem... É... No meu... Chá... O... Meu chá... É... Meu chá. Pega. E... Eu não sei jogar de mago nem de arqueiro. Mal sei jogar de... De quina, né? No PVP. Agora em relação a treino... Eu não sei nada de quina... Nem de arqueiro nem de mago. Então é isso aí, galera. Agradeço pra quem assistiu. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Valeu, falou. E fui. E aí...